Nós já mostramos aqui no programa muitos campos de atuação da fisioterapia. Hoje você vai ver como ela pode ajudar na recuperação de pessoas que sofreram acidentes de trânsito. Diacui lembra com tristeza o momento que mudou completamente a vida dele. Eu ia atravessando a BR e uma F4000 pegou na traseira da minha moto. O acidente foi em 2006, no dia em que Diacui completou 28 anos. Ele sofreu politraumatismo e teve a perna direita quebrada em quatro partes. Por causa disso, foi obrigado a se afastar do trabalho de promotor de vendas. Os acidentes de trânsito envolvendo motocicletas têm crescido bastante nos últimos anos. Só em 2009, dos 4.816 acidentes registrados na Grande João Pessoa, 1.131 envolveram este tipo de veículo. Mesmo com o uso do capacete, às vezes o paciente pode sofrer até mesmo um traumatismo craniano. Só que pode ser em menor proporção, porque ele tem a proteção do capacete. Mas as outras áreas do corpo, elas estão expostas o tempo inteiro. Então o paciente pode cair da morte e sair ralando toda a região do corpo, sofrendo escoriações leves e até fraturas como a que o Diacui sofreu. Depois de nove meses sem se movimentar, Diacui iniciou o tratamento com a fisioterapia e já começa a andar com o auxílio de uma moleta. Eu não conseguia os meus movimentos. Depois também que eu comecei a fazer a fisioterapia, foi que eu vim ser verdadeiro homem. Eu voltei todo o meu sentido, que eu não... eu tinha perdido esse sentido também por conta da espancada. E a minha perna, eu não sentia o tato. E hoje eu sinto pouco, mas sinto. Hoje dá para sentir minha perna. A fisioterapia vai atuar melhorando a flexibilidade, melhorando a força, treinando a forma desse paciente voltar a andar da melhor forma possível e inseri-lo novamente no seu dia a dia, no seu trabalho e nas suas atividades diárias da vida. O tratamento é oferecido pela Clínica Escola de Fisioterapia das Ciências Médicas. Como parte da disciplina, diz funções musculoesqueléticas e conta com a participação de alunos do quinto período do curso. Você se descobre, você realmente se identifica com a área, porque é a hora de você se identificar. É essa área que eu quero. Então, assim, de você avaliar o paciente, é muito bom, é experiência única. Eu acho que é fantástico, é indiscutível. Para ser atendido, o paciente precisa ter o encaminhamento do médico com o diagnóstico clínico. Para mais informações, ligue 344-0346. Legenda por Fisioterapia das Ciências Médicas